Fala pessoal, beleza? Arthur Gama estar aqui na área. Nesse vídeo, pessoal, eu vou trazer para vocês como trabalhar em lei a odds baixas, tá? Já tem aqui no canal, BEC a odds baixas. Nesse vídeo agora vai ser lei a odds baixas. No final eu faço algumas considerações. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom pessoal, aqui eu faço a minha primeira entrada, tá? Por mais que o jogo esteja 15x15, eu conheço bastante os jogadores e uma leitura bem rápida, principalmente quando a trocação de bola é longa, pelas características, né? Então eu já entro ali com 2 stakes. Bom, eu vou deixar confirmar o serviço dela e eu vou entrar com umas 2 stakes. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui pessoal, eu pego um break contra a minha posição, tá? Mas como tá muito no início do jogo, tá 1x0 no primeiro set ainda, não tem muito jogo pela frente Eu faço uma entrada de um risco um pouco maior Mas sabendo que ainda tem o jogo inteiro ainda pra reposicionar essa stake É um breakpoint salvo Eu mantenho ali o lei a 1x14, né? Eu seguro um pouco a posição Trabalhar em lei tem esse porém, né? Não adianta a gente ficar comprando a 1x14 e vendendo a 1x16, né? Você compra uma posição de alto risco Essa posição tem que ter valor pra pagar bem também Senão é ver negativo a prazo, né? Eu coloco ali o valor que eu vou abrir em freebet na buchar pra tirar a responsabilidade Que é o mesmo valor da stake que eu entrei em lei, né? Eu entro em lei com responsabilidade E agora eu vou tirar exatamente o valor que eu entrei em lei Pega vantagem a Kyla Day Eu venho, abro uma freebet do lado da buchar Diminuindo a minha responsabilidade inicial, né? Eu tava com 40% da stake Agora eu tenho 36 Isso é uma forma que eu utilizo Pra ir limpando a minha responsabilidade Deixando o potencial lucro bom E a responsabilidade cada vez menor Bom, aqui a Kyla Day confirma o serviço E mais uma vez eu vou ali tirando responsabilidade Com o valor de stakes compradas a 1x17 Me reposicionando e ficando muito bem posicionado no jogo O que aconteceu? Eu não fui correspondido ali Acabou do mercado dela pegar um 0x15 O mercado subiu E ainda me posiciono melhor ainda E aí eu tiro ao invés de uma stake ali Eu tiro as duas compradas a 1x17 Rock'n'roll Bom, aí vem um 0.30, como eu já estou bem posicionado, com quase 15% só a disposição do potencial lucro de 120% da stake, eu aguardo para ver se eu consigo pegar esse breakpoint a favor. Vem um 15.40 a meu favor, eu tenho dois breakpoint. Bom, e acabo pegando o breakpoint a favor. Bom, pessoal, o estudo pré-live é muito importante para você trabalhar em odds baixas, em lei. Normalmente, quando eu tenho um favoritismo de 1,20, tem que ficar muito atento se realmente aquilo ali tem valor no ao vivo. Eu seguro um pouco mais a posição, para tentar pegar essa confirmação da KLD pelo fato de eu estar com uma posição no mercado muito boa. Mas aí vem um 15.30, eu decido por encerrar, repartir os lucros. Um 15.40 já me colocaria em uma posição um pouco mais delicada, com dois breaks contra. Acaba vindo aí um 30.40, ficaria com um break contra, mas ainda assim estou fora do mercado, esperando por outra oportunidade. Ainda vendo o valor, caso a buchara quebre aí, em trabalhar em lei. Por fim, a buchara acaba quebrando a kailadeia. Ainda não, por fim, a buchara quebre aí. E aí a KLA Day me abre um 15,40, né, a Buchar sacando, né, um 15,40, a Day tem duas chances de quebra e como eu já tenho um pouco de lucro, eu vejo aí uma oportunidade a me reposicionando no mercado, tá, eu volto a ter ali, ó, 20% ali de responsabilidade da stake, né, como eu tava com 20% de lucro, eu entro com 4 stakes. E aí a KLA Day acaba por quebrar o serviço da Buchar e me deixando de novo numa boa posição. Tchau, tchau. Aqui eu fico pensando muito o que eu vou fazer, eu tava 30 a 0, mercado desconfiado de subir, uma odd inicial baixa, eu acabo tentando tirar ali uma stake, vai saindo aos pouquinhos, um mercado muito desconfiado de subir. 40 a 15 com o game praticamente na mão, o mercado aí sim dá uma resposta um pouquinho mais forte, o super favoritismo da Buchar, né, e a desconfiança da Kaila Day, uma jogadora nova, ela confirma o serviço e aí o mercado sim vai parar numa odd mais justa. Bom, aqui é um exemplo claro de quando a gente tá muito bem posicionado, eu pude esperar o 0,15, tudo aqui a tomada de decisão, né, pessoal, eu acabo ali tomando a decisão de encerrar o meu trade, tá, com 40% de lucro e tendo exposição máxima muito curta de 50% do stake. Ela abre 0,30, eu já tô fora do mercado também, ninguém adivinha. E eu acabei por finalizar esse jogo por aqui, eu não fiz mais nada, tá, saí do jogo com 40% de lucro, achei um trade com uma leitura fácil de jogo, aí pro final do vídeo eu consegui até consertar a stream, mas pela pontuação acredito que deu pra sacar direitinho aí o que eu fiz bem explicado aí no vídeo. Beleza, pessoal? Vou fazer minhas considerações finais aqui do vídeo. Bom, pessoal, essa forma de trabalho é uma forma um pouquinho mais complicada, né? Talvez esse seja o grande passo dos grandes apostadores, é saber quando o favorito ou não vai ganhar, ou pelo menos vai passar muita dificuldade, da onde a gente pode tirar proveito e ter uma rentabilidade boa, tendo pouca exposição no mercado, né? Eu trabalho em lei com responsabilidade, tem pessoas que trabalham com stake, o que seria isso? Quando a odd bate ali 1,10, digamos, eu coloco 10 dólares e vai entrar uma stake de 100, como se a pessoa que não trabalha com responsabilidade colocasse uma stake de 100 ali em lei, né? Normalmente, eu reduzo muito a minha exposição quando o mercado anda um pouquinho já a meu favor. Ninguém adivinha pra saber pra onde é que vai parar o mercado, né? Quem vai ganhar o jogo, se fosse assim, tava todo mundo rico. Então eu vou sempre controlando a minha exposição no mercado. Se eu peguei um lei ali também a 1,10, eu também não posso vender a 1,11, 1,12. Eu compro uma situação de alto risco pra ganhar pouquíssimos tiques, né? Quando a gente tem uma exposição também de alto risco, é bom deixar o mercado correr um pouco. Não precisa esperar a jogadora perder. Mas é bom que o pagamento também seja equivalente àquele risco que você tá correndo. Beleza, pessoal? Fica aqui. Aquele abraço do GAMES, ter e ver de vocês num próximo vídeo. Valeu! Aquele abraço do GAMES.